E foram enterrados agora pela manhã em José Bonifácio os corpos das quatro vítimas de um grave acidente que aconteceu na madrugada deste domingo. Vamos ao vivo até Rio Preto falar com a repórter Carla Esquizato que tem mais informações deste acidente. Boa tarde Carla. Oi Andréia, boa tarde a você, boa tarde a todos. As quatro vítimas são de José Bonifácio e foram enterradas então hoje pela manhã na cidade. O velório foi na Câmara Municipal. Essa tragédia foi na madrugada de domingo na BR-153 em Ubarana. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um carro com cinco pessoas seguia pela rodovia no sentido Ubarana-Rio Preto. Uma caminhonete vinha logo atrás no mesmo sentido quando bateu então aí neste carro. Com a batida, os dois veículos saíram da pista e foram em direção a uma árvore. O carro da frente ficou prensado entre a árvore e a caminhonete. Quatro vítimas com idades entre 13 e 28 anos morreram no local. Uma outra pessoa ficou ferida e foi levada para o hospital de base aqui de Rio Preto. Ainda de acordo com a polícia, o motorista da caminhonete fugiu logo depois do acidente e abandonou o veículo no local. A Polícia Civil vai agora investigar para tentar identificar o condutor deste veículo. Andréia. Nossa, que triste, hein, Carla? Obrigada pelas informações. A Polícia Civil vai agora.